Fala aí pessoal, boa noite, estamos aqui na terceira temporada, o canal Minha Vida em Panamá dividida em temporada, a gente fica uma semana sumida e depois a gente volta. A gente criou um quadro novo agora, eu estava na farmácia Arotia, aqui a farmácia Arotia no Brasil é como se fosse uma loja americana da vida. E aí eu estava vendo os livros lá, inclusive quem me indicou esse livro foi o meu advogado, esse livro aqui que é Literatura Oral Panamena, sentenças ditadas e referências, refranes, desses refrões panamenos, do autor Bolívar Gonzalez, aqui ó, quem quiser comprar, muito interessante, 10 doleta, o livro, desse senhor aqui, e por que eu estou mostrando esse livro para vocês? Para poder dar os devidos créditos ao autor. Aí vocês devem estar pensando agora, Leandro, você vai ler a historinha para a gente? Vou, era uma vez um panameu que dena... Segura, rapidinho. Gente, eu vivo esse tempo todo sem postar, conforme o Leandro falou, na terceira temporada, né? Porque a gente fica elaborando, né, Leandro? Elaborando coisas para mandar para vocês, para mostrar para vocês. É que a gente não tem dinheiro para ficar rodando, na verdade é essa. Por causa do quê? Por enquanto, não. É, não temos dinheiro para ficar passeando pelo Panamá. Para a cidade, é. Para conhecer os pontos turísticos, então nós temos que usar a criatividade. E uma coisa que eu vejo aqui em Panamá é que o panameu adora a língua portuguesa. O panameu, ele gosta muito do brasileiro. Então, eu encontrei esse livro que tem os ditados, sentenças e refrãos panaméns, palavras panaméns, frases que eles usam. E aí, eu e a Verônica vamos fazer aqui uma brincadeira, até com os nossos amigos panaméns que acompanham o nosso canal. Vão estar, possivelmente, conhecendo alguns ditados que possam ser antigos. E pode estar compartilhando com a gente também aqui algum ditado que a gente não conheça. E eles podem também conhecer como que é a versão do ditado deles no Brasil. Às vezes tem... Eu e a Verônica estávamos dando umas esfoliadas lá aqui nos bastidores. E a gente ri muito com os ditados que tem e os seus significados. Então, porque eu vou compartilhar um pouco disso com vocês e também traduzi-los para o português e mostrar aos panaméns como seria o significado desse ditado, alguns, é claro, né, no Brasil. Porque tem alguns que são bem parecidos. Então, sem mais delongas, vamos começar. Vamos pegar aqui uma frase aleatória. Es uma galinha. Gadinha. Não é gadinha, não. Não é galinha. Es uma galinha. Galinha, galinha, cocô. Galinha, galinha. Es uma galinha. Es uma galinha. Galinha, galinha. Galinha, galinha. Ah, para de repetir toda hora. É porque eu estou tentando acertar a pronúncia. É um ditado. Es uma galinha. Galinha. Es uma... Pode falar aqui? Pode, é, né? É o significado. Sei lá, cara, é uma padinha? Sei lá. Prostituta. É uma prostituta. Muito bom. Pelo menos, ó, o dito é um dito, né? Ah, esse foi fácil, esse foi fácil. Pelo menos o dito é quase igual, tá vendo, ó? Esse foi fácil. Vamos pegar outro aqui que seja mais. Deus, agora sim. Deus, Deus. Deus, Deus. Deus nos dá a vida e ele mesmo nos... Momento. Deus nos dá a vida e ele mesmo nos... Ah, Deus nos dá a vida e ele mesmo tira. Mas aí isso é uma sentença para mim. Qual o seu significado? Tá, é que você, é tipo assim, é que você não tem o direito de matar ninguém, porque só o direito de matar pertence, bem, da sua hora chegar, não é matar pertence a Deus, da sua hora chegar, você não vai, tipo, vamos botar um aborto, né? Pô, ele que dá a vida, ele que tira, a gente não tem que interferir. Tá, verdade de apoio. É uma sentença. Ou seja, é a verdade verdadeira. Pô, eu falei isso tudo, não sabe uma verdade verdadeira? Você filosofou a toa. Ah, gente. Filosofou a toa. Ah, mas foi bonitinho. É, filosofou, rapaz. Agora, falando de Joe, deixa eu ver se tem uma coisa do diabo aqui. Ah, você falou que ia pegar tudo aleatório, você tá caçando agora. Mas olha, que curioso agora. Por que que você tá procurando do diabo? Aqui, deve ter sentença com o diabo aqui, com certeza. Ah, aqui, aqui, ó. Diablo! Só isso? É um refrão. É um... Droga, seria? Droga? Sei lá. Não. Diablo. Diablo. Olá, Diablo! Que diacho é isso, amor? Expressão... Expressão do povo de água doce. Ou seja, o povo de água doce, o pessoal chama Diablo. Nossa, se eu chegar lá e falar Diablo, eu não sinto de ofensa. Expression de la gente de água doce. Diablo. Ou seja, não deve ser o povo que é chamado Diablo. Isso é uma expressão que eles usam lá. Dá pra contar uma história aqui, rapidinho? Dá, né? É... O Leandro falou isso. Diablo é o povo de água doce. E seria o quê? Seria um comprimento? Seria tipo assim, droga! Que saco! Ah, droga! Eu falei, então, eu acertei! É... Ah, tá! É uma expressão do povo de... É uma expressão que eles usam. É, eu lembrei agora que eu conversando com Melissa, a vizinha aqui da Peste Panamena. Aí ela tava... A gente távamos falando sobre comida, né? Aí ela foi e falou assim... Verônica, o que que você achou da minha comida? Achou esquisito? Aí eu... Não, beleza! Eu não achei esquisito, não! Eu não, eu não achei esquisito, não! Achei muito bueno! Aí ela... Não estás esquisito? Eu... Não, eu só sei que pra mim esquisito é tipo assim... Caraca, Leandro, tá muito esquisito, cara! Vai... Estranho! Estranho! Ela... Não! O esquisito aqui é algo bom, é algo gostoso! Eu... Putz! Tô vendo que você não acha esquisito aqui, se tem... Então, são cada coisa que acontece por aqui que a gente tá aprendendo! Não! Não tem esquisito! Ó, por sua vez! Procura três sentenças, três ditadas... Leandro, eu não vou conseguir ler isso, cara! Eu acho que a gente ia aprender! Ah! Mas assim, aprender ao vivo, assim? É claro, é! Apagação de mil que faz parte, não faz, gente? Vambora! É tosse queiram dito! Sim, é ditado! No soy pila de agua bendita! Bendita, bendita! No soy pila de agua bendita! É isso? Eu acho que aqui os dias eles falam di, não é isso? Então, seria bendita! Sim! No soy pila de agua bendita! Sim! Pila de agua bendita deve ser tipo aquele lugar onde pega a água, tipo um poço onde você puxa a água. No soy pila de agua bendita! Se é um ditado, então poderia ser... É um ditado, é um ditado, né? Então, poderia ser algo como... Ah! É... Eu não tenho que te dar satisfação! Não! Eu não tenho que te dar dinheiro, você fica pedindo dinheiro pra mim... Não! Eu não tenho que te dar... Eu não sou... Eu não sou fonte de dinheiro, alguma coisa assim, né? Não! Esse dito quer dizer... Persona... Alá que todos me solicitam o seu serviço! Ah! Mas eu solicitava alguma coisa! É! Ou seja, te chama pra fazer tanta coisa que você acaba... Ah! Eu não sou pila de agua bendita! Mas eu pensei que fosse dinheiro! Não! Sim! Tudo bem! Mas é serviço! Cheguei perto também! Vai pro próximo! Eu espero que o meu espanhol... Vamos lá! Você tá percebendo que as frases que nós estamos falando estão aparecendo aqui no painel, né? Então, pra vocês saberem como são as palavras! Ai meu Deus do céu! Nem tudo que reluz é ouro! Ou seja, às vezes você pensa que aquela coisa ou aquela pessoa é maravilhosa, vai ser tudo na sua vida, ou então aquele carro que tá bem polido, bem limpinho... É o ideal pra você, vai funcionar bem, só que na hora que você pega pra funcionar ou quando você casa com a pessoa e começa a namorar, não é nada daquilo! Isso aí você tá falando o que você acha que é o Brasil, no Brasil, né? Sim, mas aqui não! Não! Eu estou te perguntando! Mas no Brasil é assim! No Brasil isso significa... Nem tudo que reluz é ouro! Nem tudo que reluz é ouro! Nem tudo que reluz é ouro! Sim! 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 Não tudo é o que parece ser! Nem tudo é o que parece ser! Se refere a tudo o que parece ser e não é! Qual é o próximo? Vamos lá! 1 ou 2? Fiz a segunda lá! Deixa eu só marcar aqui... Ahhhh... No todo o tempo passado fui melhor! ou seja nem todo o tempo passado foi melhor acho que seja isso né nem tudo o que se passou foi melhor do que hoje na minha opinião foi hoje em dia está vindo uma época horrível é um ditado nem tudo o que se passou é melhor ou seja aproveita as oportunidades que você tem agora para você aproveitar as oportunidades que você tem agora seria isso quando nos referimos a um etio do passado que não supera o ano atual atual se refere alguma coisa aconteceu no passado que não supera o de hoje por exemplo às vezes eu criei uma empresa no passado que não foi tão bem que significa etio h e c h o é feito nem foi feito quando nos referimos a um feito do passado que não supera o ano atual foi feito no passado construiu uma empresa e não deu certo e agora construiu outra empresa aí funcionou então é isso pessoal espero que tenham gostado vamos fazer mais gravação desse tipo deixa aqui nos comentários o que você achou se quer que a gente continue de qualquer forma não continuar porque a gente gostou né é verdade e olha gente dá um desconto para a gente que estamos aprendendo tá assim como a gente não sai muito na rua para poder ter aquele contato aquele aquela conversa né a gente fala aqui entre si e tá botando aí um pouco pra vocês também viu a gente vergonha que a gente passa falou então pessoal um abraço e até o próximo vídeo